Olá, pessoal! Eu sou a professora Cristiana Araújo e hoje estamos aqui na minha casa para fazer uma meia, uma meia bem gostosa para utilizar nas aulas de dança. Essa invenção, na verdade, começou há muitos anos atrás, ainda na Escola Livre de Dança, em qual eu trabalhava, lá em Santo André. E por ser São Paulo ter um clima mais friozinho, a gente faz muita aula, se não todas as vezes, de meia. E eu comecei a perceber que as crianças, os adolescentes, as mães reclamavam que as meias invertiam demais e elas destruíam, né? Então, eu inventei isso até baseado na época. A meia, existia já essa meia comercializada, mas ela era muito cara, aquela meia antiderrapante. Então, para quem não tem condição de comprar uma meia antiderrapante, a minha sugestão é fazer a sua meia antiderrapante, né? Que a minha é muito bacana para fazer aula. E para isso, eu vou ensinar como que eu fazia uma meia antiderrapante, lá há quase 15 anos atrás e hoje para vocês. A primeira coisa é a gente proteger. Se for um chinelo muito velhinho, não precisa, né? Mas, aqui no caso, como esse é um chinelo da Luana, Obrigada, Luana, pelo oferecimento, empréstimo do seu chinelo, eu vou colocar, tampar o fundo aqui do chinelo, porque a tinta pode vazar, tá? Então, a gente coloca só para proteger um pouquinho o fundo do chinelo. Forrando o chinelo com fita crepe, coloca-se a meia, sendo o fundo, né? Onde fica a sola do pé na sola do chinelo. Uma coisa importante é arrumar. Geralmente, a meia vem com aquele calcanhar, né? Onde coloca lá o calcanho. É ajustar certinho aqui no chinelo, tá bom? O segundo momento é nós delimitarmos aonde vai a tinta. Então, eu coloco na borda do chinelo a fita crepe. Aí dá uma fixada bem aqui na fita crepe, porque é aqui que não vai deixar passar a tinta, tá? Na verdade, ela tem que ficar rente a parte de baixo. A parte de cima, você não precisa tecer no chinelo, não. Mas ela tem que ficar rente, então, na parte de baixo do chinelo. Agora, eu vou fazer de duas maneiras. Uma, como eu fazia há tempos atrás, que é só utilizando a tinta de tecido. E o outro pé eu vou fazer de uma forma um pouquinho diferente, que é utilizando também a tinta que é expansível, né? Que isso aqui existe agora, né, gente? De um tempo pra cá. Naquela época não tinha. E também ela é um pouco mais cara. Então, quem não tiver, não tem problema nenhum. Vou fazer das duas formas, tá? A primeira coisa é a gente tampar alguns pedacinhos. Gente mais simples, pegar a fita crepe e cortar alguns quadradinhos. Qualquer quadradinho, tá bom? Então, ó. Então, com a fita crepe, aí aperta bem pra também não vazar. E o que que acontece? Nesse formato aqui, nós vamos ter um deslizamento maior. Ela vai prender porque a tinta fica aqui e esse pedacinho da fita crepe, ele vai ficar sem tinta. Então, vai permitir o deslizamento necessário e vai prender o necessário também. Porque, diferente da antiderrapante, que é o que nós vamos fazer na outra meia, que ela segura todo o tempo, tá? Então, eu vou tentar aqui colocar alguns tipos de possibilidades e aí cada um faz dentro da sua necessidade, lógico, e de acordo com o piso que mais utiliza, né? Então, aqui vai ser esse modelo. Fundo de tinta e sem a tinta no quadradinho. A gente deixa secar porque precisa pelo menos duas de mão de tinta, tá bom? Agora, nós vamos fazer o outro pé de uma outra forma. Eu tenho aqui, então, uma também empréstimo da Luana, né? Um cortador, né? Esse aqui que ela tem, ele faz umas florzinhas. Então, eu vou pegar qualquer papel adesivo, aqui eu tinha um retinho de papel contátil, mas pode ser qualquer papel adesivo e vou cortar alguns desenhinhos. Esses desenhos depois eu vou preencher, eles tanto podem ser feitos dessa forma, né? Como eu vou preencher daí com uma tinta alto relevo, tá bom? Então, eu vou cortar algumas florzinhas. Colocado, então, as florzinhas, né? Os adereços aqui, onde depois eu vou colocar a tinta alto relevo, eu pinto. Mesma coisa, deixar pra secar. E agora, eu vou fazer outros dois modelos, né? Peguei um chinelo bem maior, esse empréstimo do meu filho, Felipe, morro de saudade. E também meia que acredito que seja dele, o monstro das meias sempre passava pelo guarda-roupa dele. Você veste a meia como se fosse calçar no seu próprio pé, né? Então, a sola da meia fica na sola do chinelo. Aqui, ó, então eu ajusto o calcanhar da meia junto certinho no calcanhar do chinelo. Tá vendo? Esse chinelo diferente do outro, ele tem a abinha que sai pra fora. Dá uma ajustada lá arrumada pra alça do chinelo ficar pra dentro, tá? Contorna com a fita creve pra segurar e delimitar a tinta. Se você foi minha aluna na escola do Centro de Dança de Santo André e fez essa meia, há muitos, muitos anos eu fiz essa meia pra criançada lá, que hoje devem ser adultas, né? Marca aqui no vídeo. Eu vou ficar muito feliz de encontrá-las virtualmente hoje em dia. Inclusive, nós fizemos muitas coisas, né? Teve um ano que a gente fez um esqueleto de material reciclado. Também a gente pode fazer um vídeo ensinando. Ficou muito legal aquele esqueleto pendurado na escola durante muito tempo, né? Esse aqui eu vou fazer as florzinhas que eu fiz no outro, só que eu vou misturar os dois. Eu vou usar a florzinha e eu vou usar a tinta relevo para contornar a flor. Então, eu vou usar três texturas, né? A textura da tinta, o sem textura, que é a textura da meia e a textura do relevo. Então, muitas crianças falam, ah, vou precisar usar sapatilha. Não, não vai. Por quê? Porque nós entendemos que esse pé relaxado no chão, essa articulação e mobilidade do pé é muito importante para todas as propostas de movimento que a gente desenvolve, tá? Eu tinha crianças, alunos, né? Alunas, que ficavam assim esperando o ano começar. É quase como o começo do ano letivo a gente quer caixa de lápis de cores nova. E aí começava o ano na escola e eles sabiam que a gente ia fazer as meias. Então, já ficava pensando em como ia decorar, né? Dá para pegar a fita crepe e fazer listrinha também. Fazer cada... aquelas pessoas mais pacientes, né? Vão fazendo cor por cor, cores diferentes, enfim. Aqui a criatividade para construir a sua meia, ela é infinita. Então, quero agradecer, aproveitar aqui e agradecer também aos meus colegas que participaram comigo desse projeto, né? Desde o começo, né? Quando foi uma implantação desse projeto, primeiro pela Vera, depois pelo Luiz Serron, depois pela Miriam Matsuda e o Memori, né? Que infelizmente perdemos a Miriam aí recentemente, a Renata. Também ajudando em toda a coordenação do centro de dança. Os meus colegas de trabalho, né? Luciana, Luiz, enfim, vários, vários, né? E nessa, eu vou fazer diferente, eu vou colocar só a tinta antiderrapante, tá? Vou fazer alguns desenhos, algumas brincadeiras aqui. Porque eu gostaria mesmo de ter um de cada tipo para testar e poder dizer para vocês em que piso talvez seja mais aconselhado cada uma dessas formas de fazer, tá bom? Eu acredito que para essa meia, não precise segunda mão, tá? Mas eu vou testar ela depois. Bom, pessoal, então passamos o dia, né? Deixei secar bem, fiz duas passadas de mão de tinta, né? E agora, vou tirar para ver como que ficou e depois experimentar em diferentes pisos para ver qual o melhor CD em cada espaço que eu... Esse aqui, ó, eu já poderia dizer... Esse foi o que a gente usou só a tinta de relevo, né? Vou tirar aqui para a gente ver como que ficou. Então, olha só. E aí, uma coisa, gostoso usar no inverno também em casa, né? Aqui, então, a gente começa tirando pela fita crepe, né? A lateral. Lembra que eu falei para vocês que às vezes manchava a sola do chinelo, né? Esse aqui eu vou tirar a fita crepe do lado, vou tirar, mas eu não vou tirar do chinelo ainda, porque eu quero fazer a complementação com a tinta de relevo, tá bom? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vocês professores ou futuros professores de dança, né? Façam esse trabalho com os seus estudantes, com as suas crianças, que é muito bacana, muito gostoso e elas adoram, tá bom? Vou tirar em conta pra todos.